E aí 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 Ela que está representando a equipe Tim Maury Eu quero chamar a atleta Carol Silva 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 A atleta Carol Silva Eu quero chamar a atleta Carol Silva Eu quero chamar a atleta Carol Silva Então vamos para mais este combate aqui Dois cornes ali acompanhando a Tim Maury Deberson The Prince, Maury Ali também no corne azul nós temos a Isadora e vamos para este combate A Isadora começa atacando, começa atacando, inserindo algum chute Carol contra o golpeiro com os chutes, conecta alguns jabs, conectando jabs, conectando chutes, sequência de soco, sequência de jabs direto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Sempre com a passada diante Os chutes de dianteiros Contra a Gopeiro tentando conectar com o cruzado O Zadora explorando o Zadora explorando o Zadora explorando bastante ali E o Zadora explorando o Zadora into a Inglaterra A Isadora mostrando ali A Isadora montando ali muito aguerrida na parte dos chutes Carol球 tem mostrando ali uma boa pontaria Afiada ali com vários socos, vários jabs, vários cruzados Chegou a conectar alguns jabs, alguns cruzados E o segundo round que promete Vamos lá Para o segundo round Isadora explorando bastante ali Os chutes Carol tentando reagir de alguma forma Tentando aproveitar a aproximação de Isadora Olha, conectou ali um bom cruzado Desviando Tentando aproximar ainda mais Vamos lá Acompanhando aí Dois combates dessas duas guerreiras Duas que representam aí Duas grandes academias Aqui da região Então, Isadora agora tenta imprimir uma sequência maior Mas Carol já está tentando ali Já está tentando reagir A conectou agora Mais uma vez Mais um Mais um Mais um Um pisado Parece que Carol está trabalhando no contra-ataco O contra-golpe ali Espera a sua adversária Desferir um golpe Para depois ela Contra-golpear Vamos verificar o acompanhamento dessa luta Está bastante interessante Agora elas exploram mais a parte alta Jabs cruzados 10 segundos para o tema dessa luta Olha só O Tarot tentou ali um golpe giratório Então vamos lá Vamos lá para o terceiro round É agora Isadora Assim para cima Mais eletrizante As duas estão tentando ali Resolver essa situação agora No terceiro round Então vamos acompanhar Isadora O Tarot tem um golpe ali Superman Bem clássico O terceiro round que eu sei não está mais cansado Mas ainda assim Demonstra muita disposição Para continuar Ah, eles Meus golpes Chute Já adora Já adora Serem dois A equipe ali As duas me parecem bastante cansadas A envergadura ali E já adora Proporcionando a ela ali Escapar dos golpes da Carol Mas ainda assim Mas ainda assim o Tarot tenta pressionar Coloca na grade Parte para o clinch Muita garra Muita determinação Os pones passando as orientações ali Para as duas atletas Porque é tudo ou nada Agora o terceiro round Ou resolve Ou resolve Dez segundos para o terno Isadora dá um golpe giratório ali Tentando acertar a Carol Carol também tentando Acabou E finaliza aqui Este combate Sensacional E vamos para O resultado Deste combate Em breve O que é o Paulo Vitor Marcos? Tem O Vanderpite Tito Preparado? É O Paulo Vitor Marcos 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 Amém. 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 Amém.